A festa está preparada, o amor de Deus que ousa está, o céu vai soar a veredas, e os salvos irão para o lar, mas depois do arrebatamento, há aquele dia que me amará. A festa está preparada, o amor de Deus que ousa está, o céu vai soar a veredas, e os salvos irão para o lar, mas depois do arrebatamento, há aquele dia que me amará. A festa está preparada, o amor de Deus que ousa está, o céu vai soar a veredas, o amor de Deus que ousa está, o céu vai soar a veredas, e os salvos irão para o lar, mas depois do arrebatamento, há aquele dia que me amará. A festa está preparada, o amor de Deus que ousa está, o céu vai soar a veredas, e os salvos irão para o lar, mas depois do arrebatamento, há aquele dia que me amará. A festa está preparada, o amor de Deus que ousa está, o céu vai soar a veredas, e os salvos irão para o lar, mas depois do arrebatamento, há aquele dia que me amará. A festa está preparada, o céu vai soar a veredas, e os salvos irão para o lar, mas depois do arrebatamento, há aquele dia que me amará. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, será um dia que me amará. A festa está preparada, o céu vai soar a veredas, e os salvos irão para o lar, mas depois do arrebatamento, há aquele dia que me amará. Glória a Deus, vai soar a veredas, e os salvos irão para o lar, mas depois do arrebatamento, há aquele dia que me amará. Glória a Deus, 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 gl